Olá, gente! Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Kelly Romeira e esse é o Zô! Vamos tirar essa máscara aqui pra gente poder respirar um pouco. Isso! Gente, hoje a gente vai fazer um daily vlog pra vocês. Hoje é dia 31 de outubro, dia de Halloween. E, infelizmente, a gente não fez nenhuma decoração e nem vamos em nenhuma festa, né, Zô? E ele está com uma roupa do Dietweber, é isso? Yes! Então, vem com a gente, diz pro povo. Vem com a gente! Ah, como é que é? Curte o vídeo, compartilha. Como é que é? Fala aí pro povo. Se quiser, vai no nosso canal e... Dá o like! Dá o like! Então tá, bora pro vídeo! A gente vai gravar... A gente vai gravar... Ai! Ai! Vinte e dois quilos! Ai, a gente tá na Sojipa, gente! E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse espaço maravilhoso que é aqui, que a gente vem todo dia. Aproveitar que tá cedinho agora, não tem muita gente. Eu tenho um vídeo só sobre Sojipa, vou deixar o link aqui pra vocês, mas vamos explorar hoje, né, Zô? Bora! Desce! A gente aqui, a gente chama de trilha, é um caminho que tem por baixo das árvores. Eu gosto muito de vir aqui. Tem uma paz... E o Zô sentou no chão, tá cansado? Vamos mostrar lá a parte secreta dos escoteiros? O que é que tu acha? É, vamos lá! Vamos lá? Estou reclamando do calor, tá, gente? Porque eu amo calor, estava reclamando o tempo inteiro. Quem me segue no Instagram, eu só reclamo do frio, porque eu não tenho animação pra nada nesse frio. Mas eu estou super feliz que hoje estão nos dias quentes. Estamos indo, estamos indo! E daí resolvi estar vindo aqui, que eu só resolvi gravar pra vocês, porque é tão boa aqui, tá tão tranquilo. Hoje, pouca gente... Olha o barulho dos pássaros! Não é o pássaro Zô, tá? Então, a Sojipa é um clube de Porto Alegre, né? Sociedade Ginástica da Sojipa. A gente mora aqui perto, então a gente está aqui todo dia. E aqui tem um espaço bem legal, tem... Tem um gatinho! Tem um gatinho, o pior, tem um gatinho. Vamos ver o gatinho. Principalmente esse gatinho é dos vizinhos, porque não pode entrar com bicho aqui na Sojipa, mas gato pula, né? Sempre quando eu vou correr na pista... É, gato pula! Vou correr na pista, tem um gato preto lá. E eu já pensei várias vezes em levar ele embora, tadinho, porque ele está sempre lá, parece abandonado. E... só que eu não sei, quem sabe ele vai e volta de alguma casa, né? Mãe, ele não tem... Ele é só um gatinho! Só um gatinho, né? E quem é esse carrinho do que aí? Mostra pra mãe! O que que é? Ai, é o Batman! É a minha avó que comprou! A tua avó, né? É! Qual avó? A Sandra! A Sandra! Tem um adesivo! Olha o adesivo! Olha o adesivo! Quando é que tu ganha esse adesivo? Quando eu tomei vacina! Quando tomou vacina, né? O adesivo da coragem! Ele ganhou uma cartela de adesivos lá na Unimed! Então, gente, eu tô falando pra vocês... Mãe, vamos ver o que foi! Fala, Enzo! Fala, Enzo! Mãe, por que você disse... Você ficou com medo? Com medo do quê? Não, eu fiquei exasperada! Por quê? Porque eu tô tentando falar com o pessoal aqui e tu não deixa falar? E daí... Mãe... É um clube que tem o quê? Vamos ver quem é que ganha no fundo e quem é que vai mais rápido e gols únicos! Mais rápido! Tá! Vamos ver então! Espera que eu vou gravar daí, tá? Tá! Então, vamos dar uma corrida aí! 4, 5, vai! Go! Pior! Ai! Cansei! 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 É! Campeão! Ó, a mãe vai sentar aqui pra falar com o povo e vou mostrar essa casa maravilhosa aqui! Isso aqui é a sede dos escoteiros da Sojipa! Eu acho muito legal esse espaço aqui! E daí, gente, a Sojipa tem diversas quadras pra atividades físicas! É... Se vocês não conhecem, os judocas brasileiros, os campeões, todos vieram daqui! Então, eles têm uma grande história com o judô! E agora eu corri, fiquei só oxigênio e faltou oxigênio na cabeça! Não esqueci com o que mais! Mas eu acho que com a ginástica também! Né? Que já tem medalha olímpica! Eu vou em moto! Batem um painel dos campeões olímpicos! Vou mostrar pra vocês! Vou mostrar! Vou colocar aqui pra vocês e a gente vai lá dar uma olhadinha! Agora... E daí a gente veio aqui caminhar nessa paz! Agora é cedinho! Mas já passou das 8, a gente levantou hoje às 6 da manhã! Né, Zô? Então, a gente vai dar uma caminhada antes do negócio começar a bombar! Porque domingo isso aqui bomba! A gente não curte muito vir no final de semana! E ontem tinha... Vamos lá! Ontem tinha atividade... Opa! Caiu minha água daqui! Tinha campeonato de corrida aqui! E daí a sujipa tava lotada! Calma, mamãe! Vamos! Vamos lá explorar a casa dos escoteiros e descobrir todos os mistérios! O que? O que? Os escoteiros são os exploradores da natureza! E eles pegam! O que que eles fazem? É! Eles exploram a natureza! E eles... Ajudam os animais! Vamos ver a casa deles! Vamos nessa casa aqui, ó! Que é assustadora! Qual? Essa! Música de mistério! Vamos subir a escada! Não! Turum, 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 turum... Não, mamãe! Eu não quero! Tu é medroso? Mas e cadê o adesivo da coragem aqui, guri? Qual? É esse aí o adesivo da coragem! Eu vou na frente ou tu vai na frente? Eu quero... Então vai! Turum, turum... Vamos! Ah, vamos ter que ir junto? Vai tu primeiro! E subimos! Com o adesivo da coragem! O adesivo da coragem! Mãe, não tem ninguém? Não sei! A gente tá explorando! Vamos ver! Ó! Que barulho foi esse? Mãe! É um mistério! É só um homem... Consentando um carro! Ah! Mas onde é que tem um carro pra ser consertado aqui? Não! Eles só podiam dar uma limpadinha aqui, né gente? Vamos dar uma olhadinha aqui dentro! E se eu derrubo o celular aqui daí, ferrou, né? Ai! Ferrou! Ferrou! O que, amor? Fala, querido! Por que você olhou? Ah, eu fui olhar, né? O que que tinha aqui? Ai, gente! Olha essas árvores! Me diz como não gostar disso aqui tudo! Já chegamos aqui na outra escada? Mãe, aqui não tem mais lugar! Tá assustado, vocês viram? Olha que lugar lindo, gente! Que lugar lindo! Então tá! Vamos dar mais uma explorada aí com vocês! E eu não posso me esquecer de mostrar o painel dos campeões olímpicos lá! Calçada da fama! Isso aqui não é calçada! É parede! E hoje é Halloween! E eu vou assustar o zoo! Não! Por que? Não! Eu não quero decorar! Eu quero te assustar! Não! Por que? Você não é corajoso? Eu vou me bater! Não vai me bater nada? Tu viu Halloween da Disney ontem? Conta pro povo aqui que tu gostou! Eu não gostei! Tu não gostou do Halloween da Disney? Não! Mas ô! E como é que a gente vai no Halloween ano que vem da Disney se tu não gostou? Porque é muito chato! É muito chato! Deixa a mãe contar uma história de Halloween aqui! Vamos sentar naquele banco aí pra contar uma história de Halloween pro povo! Não! Não é de assustadora! É bem legal! Qual? Vamos lá! Eu vou contar! Tu nem sabe! Tu nunca viu! É minha e do papai! Bora! Vamos sentar aqui pra contar! Não tem medo! Não tem medo! É a nossa história de Halloween! Não! É que assim ó! Em 2014 foi a nossa primeira viagem internacional! Minha e do Gui né! O Zô nem sonhava em vir aqui ainda né Zô! E daí gente! A gente foi pra Disney! Que era o meu sonho né! Era ir pra Disney! E a gente chegou lá dia vinte e poucos! Mãe! O meu sonho é quando eu era Sônico que eu corriva! É! O sonho dele é ser o Sônico tá! Deixa eu passar o avião! E o meu sonho era ir pra Disney! E a gente foi no período de Halloween! Só que a gente nem no Brasil nos comemorava! O sonho do papai! O sonho do papai era realizar o sonho da mamãe! O Brasil não comemorava Halloween! A gente nem tinha ideia do que que era isso! E daí a gente chegou na Disney toda decorada! Olha até essa semana veio as lembranças do Facebook né! Ai gente! Foi tão legal! E a gente deixou de ir no fim da festa de Halloween! A noite do parque! Porque era 100 dólares a mais! E a gente foi com o dinheiro contado da época né! E daí a gente pensou que 100 dólares era muito dinheiro! Pra pagar um ingresso extra pra noite! E daí a gente foi! Só que a gente viveu a magia Disney do parque todo decorado! Só que tem toda a questão da festa de noite! Que eles distribuem doces! E é o que a gente pretende fazer ano que vem né Zô! E caçar doces no parque da Disney! Mas eu queria caçar mochego! Ele quer caçar mochego! Ele não quer caçar doces! Vê se eu posso com esse guri gente! Me conte! Olha esse lugar! Hoje eu vou mostrar só as suas partes mais isoladas pra vocês que tem a natureza! A gente vai tirar uma foto nesse tronco! Olha que tronco lindo Zô! Olha que bonito! E ó! Ali embaixo é a pracinha! A gente até tem vídeo brincando na pracinha! Até vou botar aqui do canal do Zô! Zô brincando nesse playground! Sério gente! Isso aqui é o sonho de todas as crianças! O aluno! Quem é que achou uma tartaruga nessa jipa? A Puff! A Puff! A Puff da Escolinha! Da Escolinha? E daí botou aonde a tartaruga? No pote! Olha o conto do vigário! A gente tá descendo ali da parte que eu falei pra vocês que tem as festas! Aí a gente desce aqui! Olha a pista que eu corro! Que eu amo gente! Amo! 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 Ontem tinha evento! Eu tô surpreendida porque isso aqui tá vazio há domingo! Surpreendida! Hoje é domingo né? Não tô louca! Não! Hoje é domingo! Aquela tulipa tá bem vazia! Tá bem vazia né filho? Ó! Vamos ali nessas árvores aqui ó! A mãe adora ficar aqui! Vamos sentar aqui! Vamos se deitar aqui! Vamos lá! Ai! Gente! Isso aqui é um clube fechado! Então é bem tranquilo! Ai! Olha só! Deitar com essa vista! O que que vocês acham? O que que vocês acham gente? Pode tirar o tênis filho! Ai! Já tirou! Ô bicho hein! Ô bicho rápido! Isso aqui por ser um clube fechado é muito tranquilo assim! A gente pode deixar as coisas sem preocupação! Então eu vinha pra cá com os OBB e daí de carrinho! E deixava o carrinho sem andar com ele em tanão na precinha! E eu me lembro quando eu era... Quando eu era solteira não! Quando eu não era mãe! Eu vinha pra cá com um livro! E daí ficava absorvida na história ali! Sem preocupação de ser assaltada e tal! Então bora curtir um pouquinho esse espaço maravilhoso! O que que faz? É Halloween! Mãe! Achei! 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 É Halloween! Mãe! Mais! Tá bom! Eu tô voando! Você tá voando, avião? Eu tô! E subiu! Teto solar do avião! Um teto! Vamos, aviador! Aviadorzou! Eu vou embora! Tchau, então, aviador! Tá na hora! Bora! Tem sol nada mesmo no inverno. Mas as outras lá em cima tem um deck maravilhoso, eu amo ficar lá. Quer dizer, quando eu não era mãe eu ficava lá com o livro na mão. Agora a galeria dos campeões, ó. Memorial Olímpico da Sojipa. Atletismo. Esgrima. Esgrima, atletismo. Não é troféu! Não é troféu. Ó, Maria Portela. Eu quero ver o troféu! Ó, isso aqui é Londres, tá? E é tudo judô. A Maíra Aguiar. Aqui, Rio 2016. De novo, a Maíra, né? Felipe, judô, judô atletismo. Rio 2016, Paralímpicos, né? Que não tem o nome do Paralímpico. Aí, segura uma parada. Daí aqui, Atlanta, 96. Judô, tênis, ó. Tênis. Sidney, judô, 2000. Benjim, 2008. Tiro com arco, essa eu não sabia. E daí, lá que lá, não fala o que que é. Não, 88. Jogos, que cidade é aquela? Não sei falar aquela cidade ali. Sequil, 88. Atletismo, esgrima, esgrima e atletismo 92, Barcelona. Aí, ó. Tô falando que a Sergipa é dos campeões, né? Não. Gostaram? Comenta aqui se vocês gostaram. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tu gostou, Zô? Eu acho que o Zô não gostou. Tá bom? Não deixa aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Eu tô comendo pingo de chuva. Do pingo de chuva não é chuva. É a umidade que tá caindo das árvores. E agora, vamos pra casa, né? Descansar um pouco. Porque a gente levantou às 6 da manhã. E fazer almoço domingo. E bom Halloween pra vocês. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.